O primeiro que entrou aqui foi o Fábio Guilhermano. Ele é um dos alunos nossos que está na turma recém-entrada. É nosso calouro, apesar da barba branca, é um calouro nosso. Bem-vindo, Fábio. Conta para a gente como tem sido a sua experiência, a sua vivência. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão participando aí. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de a gente estar trocando essa ideia com todo mundo. E eu sou um jovem calouro do curso de graduação da turma 4. E está sendo uma experiência muito gratificante, porque basicamente o grande diferencial que na minha humilde visão tem em relação a essa graduação foi o fato de que quando eu busquei as informações para buscar ingressar na turma, eu já tive um apoio muito grande da Marina e outros profissionais do Reagro e que eles fizeram questão de fazer uma entrevista comigo para me ajudar a escolher qual curso eu deveria acessar. Então, eles buscaram conhecer a minha realidade, buscaram conhecer a minha demanda, fizeram os meus objetivos com a graduação e eles disseram, não, o que tu precisa buscar é isso aqui. E aí, a partir do momento que a gente iniciou, no início do ano, essa nossa jornada de aprendizado, a razão pela qual eu busquei a graduação no Reagro foi o fato de que atualmente, eu tenho mais de 30 anos aí de trabalho como profissional da área técnica no setor do agronegócio, especificamente falando na atividade leiteira, né? Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que a gente construiu como pessoa e como profissional vem da atividade leiteira e há um pouco mais de um ano a gente está trilhando um caminho como consultor independente. E isso faz com que muitas pessoas procuram o nosso trabalho como sendo referência e só que a gente tem que buscar alguém que tenha referência no mercado. Então, o fato da gente estar fazendo a graduação faz com que a gente tenha relacionamento com pessoas de todo o Brasil, relacionamento com uma equipe muito eficiente, que é o corpo docente do Instituto Reagro. A gente tem um apoio muito grande durante toda a jornada de trabalho, tudo isso que o professor Regis e a professora Amanda e o professor Lamego também trouxeram para dentro da web de hoje, que é a metodologia. E uma coisa que eu posso ser muito claro, eu sempre comento isso nos feedbacks das aulas, é que a gente não tem sossego um minuto, né? Jamais eles deixam a gente ficar no mormim. A gente está toda hora sendo desafiado a pensar. A gente está sendo, todo momento, sendo desafiado a agir. E isso é muito bom porque a gente está agindo dentro de experiências reais, de fazendas reais e construindo um trabalho, um modelo de negócio e buscando aprender todo santo dia para entregar proposta de valor para aquele cliente que a gente está atendendo dentro da metodologia do trabalho e para o cliente do cliente. Então, como tem pessoas de todo o Brasil na turma, pessoas das mais diferentes faixas etárias, dos mais diferentes segmentos dentro do agro e pessoas que até não são do agro, estão fazendo a graduação, isso enriquece e desafia a gente como aluno de uma forma que eu jamais tinha esperado antes de começar a graduação. E isso é muito gratificante porque literalmente vem o encontro do propósito da gente quando procurou se inscrever e se matricular na graduação do Real.